O governo Bolsonaro se instituiu numa conjuntura muito pouco provável. Ele ganhou as eleições com fake news, foi preciso que o Moro prendesse o Lula e num clima de revanchismo e de ódio, ele acabou ganhando as eleições. O problema é que ele governa no mesmo clima de ódio. Faz lembrar Roma Antiga, quando eles destruíram Cartago e salgavam a terra para que nada crescesse naquele lugar. O Bolsonaro governa dessa forma. Ele acha que com isso ele vai criar as condições para estabelecer no Brasil um AI-5, estabelecer no Brasil uma ditadura militar e tudo vai sendo destruído, vão salgando a terra. Agora, imagine, criar um imposto para o desempregado. O desempregado terá que pagar 7,5% para poder criar, segundo ele, alguma política de geração de emprego com o desempregado. Mas não é só. Este governo do Bolsonaro hoje comemora que um aposentado só conseguirá aposentar integralmente e foi promulgada hoje a PEC depois de trabalhar 40 anos seguidos. A reforma trabalhista, 13 milhões de desempregados e ele falando em ampliar agora os malefícios dessa reforma. Tudo isso que ele e Paulo Guedes vêm fazendo do ponto de vista da economia, que aliás não cresce e nem vai crescer, está sendo repudiado no Chile, que agora, semana passada, obrigou o presidente de ultradireita a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para desfazer a Constituição que o Paulo Guedes quer fazer com o Bolsonaro aqui. O que mostra que o Brasil não pode seguir este rumo. E pior, incentivam com isso aquilo que de pior existe na América Latina, que é o golpe. O filho dele falou em AI-5 e veio um golpe militar. E a ultradireita está comemorando o golpe militar na Bolívia. Trata-se disso. Vocês viram pessoas sendo atacadas, cortando o cabelo, andando a pé. Um horror que já acontece na Bolívia com os mais pobres e com os índios. Um golpe militar naquele estilo antigo que nós tanto repudiamos e que tantas mortes trouxeram no Brasil. E aqui a ultradireita quer discutir como prender mais gente. Segundo eles é isso que resolve. E também como ofender a nossa Constituinte terminando com cláusulas pedras onde não é permitido a nós, deputados, fazermos. Um novo atentado contra a democracia. Bolsonaro, presidente, veio para salgar a terra. E nós precisamos não é disso. Nós precisamos de solo fértil para o Brasil crescer de novo. Bolsonaro vai ser muito difícil de ficar aí até o final. Desse jeito, muito difícil.